É, o nosso segundo ataque É, o nosso segundo ataque É o mesmo da melhor grande coisa E o que é que faz? Não, 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 ainda, ainda, ainda Espera, espera, não vai Não vai, espera Espera, espera, espera Um, dois e três Não, 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 não Vamo pra frente Vamo pra frente Vamo pra frente Vamo pra frente Tchau